Todo mundo quer saber quem tentou matar o coronel. Foi você? E agora que ele sobreviveu para contar a história, João Pedro não vai ter sossego. Você quase matou todo mundo aqui de susto, coronel. Susto foi o que eu tive quando abri os olhos e dei de cara com a morte. Mas é que ele infeliz não perde por esperar. O senhor pretende cobrar quem? Os inocentes. A começar pelo seu marido. Hoje, Renascer.